Eu me amarrei na novinha sentando Eu me amarrei na novinha sentando Fica de fato, moleque, eu vou pro traje tu encaixando Te encaixando, encaixando Gostei que tu sentando Eu gostei da novinha sentando Fica de fato, moleque, eu vou pro traje tu encaixando Se encaixando, se encaixando Eu me amarrei da novinha sentando Eu me amarrei da novinha sentando Fica de fato, moleque Eu vou pro traje, tu encaixando Te encaixando, encaixando Gostei de tu sentando Gostei de tu sentando Eu gostei da novinha sentando Fica de bato moleque eu ftqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Tô encaçando, eu vou por trás e tô encaçando